Pessoal, olha só, nas últimas aulas nós temos conversado sobre evolução, beleza? Fazer um pequeno apanhado aqui para a gente entender onde é que a gente está. Na verdade, a gente vai continuar de hoje a partir da página 574, pelas minhas anotações aqui. Mas vamos entender aqui o contexto. O último capítulo da gente foi, na verdade, evolução. Então, a gente falou, é aquele capítulo que a gente poderia chamar de fundamentos de evolução ou teorias evolucionistas. A gente conversou que a evolução vai de encontro ao fixismo, ou seja, é uma ideia de que as espécies vão se desenvolvendo diante da adaptação que elas vão desenvolvendo. Elas vão modificando os seus organismos, dependendo da teoria vai ter uma conotação diferente nesse contexto, mas elas vão modificando o seu organismo em detrimento dessa adaptação. Nós falamos do fixismo, que é quando a gente... É um conjunto de ideias onde as espécies não mudam, não se modificam com o passar do tempo, elas permanecem imutáveis diante de uma criação. Elas foram criadas do jeito que são e elas vão continuar dessa forma, elas não se modificam. Ok. O evolucionismo vai ser diferente, seguindo principalmente três linhas de raciocínio ao longo da história. Primeiro, o lamarquismo, que é a ideia de que as espécies controlam as modificações que elas sofrem para que elas possam se adaptar. Elas controlam. O ambiente, ele gerencia, porque o ambiente é como se fosse a base onde elas se modificam, é a partir de onde elas se modificam, tá? E a partir dessa base, que é o ambiente, das características, das variáveis, dos fatores ambientais, as espécies vão se modificando. Beleza. Isso é o lamarquismo seguindo duas leis, que a gente chama duas leis lamarquistas, que são lei do uso-desuso e lei da herança dos caracteres adquiridos. Na lei do uso-desuso, dentro do lamarquismo, nós temos o Lamarque informando que quanto mais o indivíduo usa determinada parte do seu corpo ou comportamento, essa característica se desenvolve. Se ele não usa determinada parte do seu corpo ou comportamento, essa característica atrofia, podendo desaparecer. A lei da herança dos caracteres adquiridos fala que o indivíduo, a partir dessa característica que ele desenvolve ou que ele atrofia, ele consegue passar informações, vamos dizer assim, na forma de característica para os seus descendentes. Beleza? Então, o lamarquismo entendia que o indivíduo, ele erra das características, ele consegue passar características de geração em geração a partir desses mecanismos que fazem com que ele consiga desenvolver uma característica ou atrofiar uma característica. Então, a lei do uso-desuso e a lei da herança dos caracteres adquiridos são entrelaçadas, segundo o lamarquismo. Depois de um tempo, a gente tem o Darwin. Quando o Lamarque publica seu livro, o Darwin nasce e nasce também a história de um biólogo extremamente influente dentro da ciência biologia. O Darwin, ele faz uma viagem ao redor do mundo durante cinco anos a bordo do Beagle e durante esse período ele vai fazendo notações e vai fazendo relações entre indivíduos diferentes. Daí se tem a ideia de seleção natural. Na seleção natural, o meio ambiente não funciona apenas como um substrato, uma base para que os indivíduos se modifiquem. Não. O ambiente funcionou como um filtro. Por quê? Os indivíduos se modificam aleatoriamente, segundo Darwin, de forma aleatória. Não tem algo assim, padrão, o indivíduo consegue se modificar controlando as suas características. Não. Para o Darwin, essas modificações ocorreriam de forma aleatória, só que os indivíduos mais adaptados, os que possuem características mais vantajosas diante das necessidades do meio ambiente, o meio ambiente funcionaria como um filtro, esses indivíduos se desenvolveriam, se reproduziriam, gerariam descendentes. Os que não pudessem, os que não tivessem características mais vantajosas, atrofiariam-se... Aliás, os que não tiverem características mais vantajosas, eles não iam se atrofiar. Eles migrariam, eles sairiam daquela região para outra, ou senão morreriam, porque eles não conseguem se adaptar. Aí eu até peguei alguns exemplos aqui, né? Vamos pegar o exemplo da girafa, que foi utilizada aqui para Darwin e Lamarck, né? O Lamarck entendia, por exemplo, na questão aqui das girafas, né? Por que que as girafas tinham o pescoço comprido? O Lamarck entendia que elas foram esticando o pescoço, esticando o pescoço, diante de uma necessidade, e elas foram de geração em geração, passando aquela característica como herança genética, né? Só que eles não sabiam dessa questão de genética. Mas eles iam passando de geração em geração, de modo que os descendentes, eles nasciam com o pescoço mais comprido. O Darwin entendia que existiam girafas de todo tipo de pescoço, pescoço comprido, pescoço curto, enfim. Só que, diante da necessidade de alcançar as regiões mais altas, só as girafas de pescoço longo que sobrevivem e conseguem passar a característica para os descendentes, tá? Então, de um lado, você tem lei do uso e desuso, lei da herança e dos caracteres adquiridos, e do outro lado, seleção natural. Uma coisa que vale salientar aqui é que alguns pontos que o Lamarck e o Darwin foram trazendo, né? Eles simplesmente não tinham explicação. Eles entendiam que o mecanismo acontecia, mas que não tinham explicação. Exemplo. Como é que as características vão passando de geração para geração? Eles não sabiam explicar isso. Como é que essas características se originam? O Darwin entendia que era de forma aleatória. O Lamarck entendia que era a partir da intenção do indivíduo, da espécie. Mas, na verdade, ninguém sabia como acontecia. Como é que esses pontos, eles vieram a ser, essas dúvidas, né? Vieram a ser elucidadas a partir da genética. Aí você tem a teoria sintética da evolução, que vai ser o quê? Vai ser o que a gente chama de neodarwinismo. É o mesmo darwinismo lá, a mesma teoria do Darwin, só que algumas complementações de genética. Quais são as complementações que vieram aqui no delarwinismo? A gente já falou isso na última aula. Para que a gente tivesse uma compreensão melhor das ideias do próprio Darwin. Então, primeiro, a recombinação gênica, ou seja, os genes que estão presentes nos gametas dos seres vivos, eles se misturam, gerando o indivíduo com características novas, características singulares. Dessa forma, o indivíduo tem, a partir desse mecanismo da recombinação gênica, uma maior variabilidade genética. variações fenotípicas, inclusive, ou seja, características novas. As mutações também, por conta da radiação, por conta do tipo de vida, por conta de doenças, por conta de contaminação, eles, os indivíduos sofrem mutações, inclusive nós. E essas mutações também provocam maior variabilidade genética e variações fenotípicas. A seleção natural vai fazer com que essas características possam ser consideradas vantajosas em determinadas situações, ou não vantajosas em outras situações. Essa seleção natural atuando sobre as características vai permitir, ou não, que uma espécie possa ser considerada como adaptada. Então, esse entendimento aqui, ele só foi possível a partir da genética, das ideias de genética. Então, a gente tem a teoria sintética da evolução, ou neodarwinismo, surgindo a partir desse entendimento, desse contexto, que inclui mutação, recombinação gênica, seleção natural, adaptação, variabilidade genética. Está certo? A gente já comentou sobre o que é e a importância da seleção natural, ou seja, o meio ambiente funcionando como um filtro para selecionar as melhores características de cada indivíduo, as características mais vantajosas. Falamos, inclusive, aqui sobre... Falamos, inclusive, aqui sobre a questão dos antibióticos e as bactérias, que elas conseguem ficar mais resistentes quando elas absorvem parte do antibiótico. Ok? A gente colocou isso na última aula. A questão dos inseticidas também, se ele lança o inseticida, alguns deles, alguns insetos são mais resistentes, eles se reproduzem, vai gerar uma população que seja resistente àquele inseticida. falamos um pouco sobre seleção natural direcional, seleção natural estabilizadora, a gente falou isso na última aula. Seleção natural disruptiva, recombinação gênica, 574. Falamos sobre deleção, duplicação, translocação, cariótipo, conjunto de cromossomos que nós possuímos, mutações numéricas, que são as eucloidias, monoploidia, aploidia, diploidia, triploidia, poliploidia, que tem a ver com o número de cromossomos, dos indivíduos. Beleza, e a gente chegou aqui, a gente foi até aqui, na última aula, nulissomia, monossomia, trissomia. A gente tem aqui modificações que acontecem no nosso material genético de acordo com o número de cromossomos que a gente vai apresentar. Síndrome de Dow, inclusive, é um exemplo de trissomia. O indivíduo nasce com um trio de cromossomos ao invés de um par, no lugar onde deveria ter um par. No caso da síndrome de Dow, o par de cromossomos o par de cromossomos 21, ele não vem com dois cromossomos, ele vem com três cromossomos. É a trissomia do 21, a gente diz, a síndrome de Dow. Inclusive, o dia da pessoa com síndrome de Dow é dia 21 do 3, que é justamente isso. 21, o par de cromossomos e três, porque é uma trissomia. Muito bem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok. Vamos adiante. na síndrome de Turner, vai mudar uma coisinha. Por quê? No cromossomo, no cromossomo sexual, no par de cromossomos sexuais, na verdade, que deveria ser XX das mulheres e XY dos homens, no caso da síndrome de Turner, a pessoa nasce com o X zero. Nem nasce com o outro X no par e nem nasce com o Y no par de cromossomos sexuais. Vem só um X. sempre, sempre, essa pessoa vai nascer mulher, mas ela nasce com algumas características diferentes. Exemplo, isso ocorre em uma em cada cinco mil meninas. Exemplo, baixa estatura, órgãos sexuais infantis, esterilidade, não consegue ter filhos, tórax largo, pescoço alargado, má formação das orelhas, esterilidade duas vezes, e problemas cardiovasculares. Ok? Problemas circulatórias. Então, a pessoa tem algumas deficiências. Deixa eu... Ah, porque não dá para a gente compartilhar aqui tudo. Mas, enfim, depois dá uma olhada na síndrome de Turner, tá? A síndrome de Klinefelter também é um cromossomo, também tem a ver com o cromossomo sexual. Só que vai ser uma... Tem uma diferença que é o indivíduo, ele, ao invés de apresentar 45 cromossomos, né? Como é o caso aqui, que a pessoa nasce só com um X no par, então nasce com 45 cromossomos, no caso aqui da síndrome de Klinefelter, a pessoa nasce com uma... É uma trissomia também, né? A pessoa nasce com um cromossomo a mais, que é um Y, no par de cromossomos sexuais. Então, a pessoa nasce XXY. Tá? Ó, as características fenótico, né? são masculinas, né? Do indivíduo. Tem altura acima da média, não tem produção de espermatozoides, tem deficiência de desenvolvimento intelectual, tá? As mamas, elas crescem um pouco, tem ausência de pelos, se não me paga a memória. A ausência de pelos, tô falando em relação à característica masculina, né? Tem cabelo normal, sobrancelha, cílio, mas não forma barba, não forma dólar, não tem isso, tá? Enfim, a síndrome de Klinefelter é uma trissomia do cromossomo sexual. Ok. Um outro ponto que a gente pode considerar que pode influenciar, a gente tá falando aqui, pessoal, do que a gente chama de genética de populações, que pode influenciar no desenvolvimento das espécies, né? No desenvolvimento das populações é a migração. Como a gente falou ainda há pouco, a migração, ela vai ser o seguinte, ela vai ser um mecanismo pelo qual o indivíduo, ele consegue fugir de uma exigência ambiental, tá? diante de sua não adaptação. A gente poderia até dizer que a migração é uma adaptação, é uma adaptação. Você sai do lugar por conta de uma impossibilidade de sobreviver naquela situação. Exemplo, num determinado momento começa a ficar muito frio, vem neve e tal, tudo é coberto por neve, e a ave ela vai migrar. vai sair daquela região e vai pra outra. Esse processo migratório ocorre porque se ela ficar naquela região, ela morre, ela não consegue se reproduzir, então ela vai pra águas mais quentes, um lugar mais quente pra poder se reproduzir, poder se alimentar, né? Ela não consegue beber a água congelada, então ela vai pra um lugar onde a água esteja adequada pra ela poder sobreviver. Então, esse mecanismo migratório é um mecanismo extremamente importante pra que as espécies possam se manter vivas, tá? Então a gente pode dizer o seguinte, assim os eventos migratórios, tanto por imigração que a entrada de seres num determinado ambiente, não sei se você já percebeu que de vez por outra as garças elas fazem esse processo, né? Vão pra um lugar, depois vão pra outro. Isso de imigrar é quando tá chegando indivíduos, né? Chegando organismos. Imigração é a migração de entrada. Emigração é a migração de saída. Então é quando a espécie tá saindo da região porque tem algum problema lá, ela não consegue sobreviver. Então tanto a imigração quanto a emigração elas podem favorecer gradativamente pelo fluxo gênico, ou seja, os genes que vão se deslocando de uma região pra outra uma estabilidade genotípica. Ou seja, o genótipo seria mais ou menos assim. Digamos que uma espécie ela vem a João Pessoa num período do ano e viaja a Patagônia em outro período do ano. nós podemos dizer que vai ocorrer uma estabilidade genética entre a população que se estabelece em João Pessoa e a população que se estabelece na Patagônia que na verdade vai ser até a mesma. Mas é por conta dessa migração à medida que pode ser até que essa espécie eles parem em um determinado momento no meio do caminho mas vai haver uma estabilidade genotípica entre esses indivíduos por conta dessa viagem que eles fazem desse processo migratório que eles estabelecem. Ou seja, vai haver um fluxo gênico importante para manter essa estabilidade. Esse mecanismo aumenta cada vez mais as semelhanças entre os indivíduos e reduz a variabilidade genética entre os organismos de uma mesma espécie em populações distintas. Ou seja, você tem indivíduos que são de regiões diferentes mas eles são muito parecidos. Por quê? Porque eles se reproduzem entre eles apesar de estarem tão distantes mas eles vão se reproduzindo. Isso quer dizer que a variabilidade genética deles é reduzida. Por quê? Porque seria maior se eles não tivessem contato. Imagina uma população de pinguis que eu tenho no Brasil da mesma espécie de uma população que tem na Austrália. Se eles não têm contato nenhum o oceano é uma barreira imensa para ser vencida. A gente pode dizer que se não tem contato nenhum eles têm uma variabilidade genética gigante entre elas. Pode até gerar uma nova espécie daqui a alguns anos. Agora, se eles têm contato, se eles se reproduzem entre eles e tal, se eles ficam nesse processo de migração direto, então a variabilidade genética reduz, eles vão ser bem mais parecidos entre eles do que se eles não tivessem contato. Essa é a lógica aqui do enunciado. E o que vai ser a deriva genética? Vamos lá. A teoria sintética da evolução também considera a deriva genética, que é a oscilação genética como fator evolutivo. Esse mecanismo provoca mudança aleatória na frequência dos alelos estatisticamente significativa em pequenos grupos populacionais. Nesse caso, as condições do clima, interações ecológicas, consanguinidade, eventos migratórios, podem aumentar ou diminuir a frequência de um alelo existente em determinado grupo populacional. Esses fatores fazem com que ocorra a redução da variabilidade genética em determinadas populações. Em casos extremos, a deriva genética pode levar à fixação de um alelo e à exclusão de outro. Podemos exemplificar a deriva genética uma população humana habitante na Ilha dos Lençóis, situada no Maranhão. Essa ilha apresenta uma população de aproximadamente 400 habitantes e um alto índice de albinismo bem maior do que o apresentado em outras populações. Assim, a probabilidade de duas pessoas com vínculo com sanguíneo gerarem uma criança com a anomalia é maior do que outras populações. Resumindo aqui, deriva genética é quando você tem algum processo que permite que ocorra a redução da variabilidade genética na população. Pode ser que seja o isolamento, pode ser que seja a migração, como a gente falou ainda agora, a migração, eles estão reproduzindo muito entre eles, entre essas populações, essas duas populações, populações, então a variabilidade genética diminui. Se tiver algum tipo de problema na população, esse problema se estabelece de modo que, como é o caso aqui do albinismo, como os indivíduos se reproduzem entre si, nesse contexto, um gene se sobressai, alguns genes se sobressai, outros genes desaparecem. Por quê? Porque são sempre entre os mesmos indivíduos as reproduções, então a gente pode dizer que o gene que se sobressai, inclusive, pode ser um gene que a gente considera como defeito uso, a questão do albinismo ou qualquer tipo de problema com câncer, algum tipo de característica desse tipo, nesse contexto. tem a questão do princípio fundador, que vai ser o quê? Quando pequena parte de uma grande população é removida, essa população fundadora, que tem frequência alélica muito diferente da original, pode ter frequência alélica muito diferente da original. À medida que a população fundadora se reproduz no novo local, seu pool gênico, o conjunto de todos os alelos para todos os locos, em todos os indivíduos de uma população vai continuar a divergir daquele presente da população original. Ou seja, digamos, eu tenho aqui uma população, que essa é a população fundadora, ou, enfim, a original, e ela tem uma certa variabilidade genética. Só que, vamos lá, digamos que uma parte dessa população, os indivíduos aqui vermelhos, foram tirados. Aí veio para cá. essa população aqui, os indivíduos vão se reproduzir entre si. E eles vão poder, inclusive, gerar algumas características mais adiante que vão começar a se diferenciar bastante dessa população original. Ou seja, cada população, resumindo, cada população, mesmo que eu tire uma população daqui de dentro e isso que boto para cá, cada uma dessas populações vai ter sua dinâmica de desenvolvimento de características independente. Essa daqui não depende mais dessa nem essa depende mais dessa. Então, elas vão formando características diferentes a medida que vai passando o tempo. Uma outra característica, uma variável que a gente pode considerar aqui dentro do contexto genético de populações é o efeito gargalo. O que é que é o efeito gargalo? Esse efeito ocorre quando uma população recupera seu tamanho original depois de ter sido reduzida de maneira drástica por condições ambientais adversas ou ter estabelecido após a imigração. Como a recuperação se dá a partir do pequeno número de indivíduos, isso pode implicar o desaparecimento de alguns alelos e o aumento da frequência de outros que não eram muito representativos na população original antes da alteração ambiental ou da migração. O que é que a gente teria população original passa por um efeito de redução drástica população sobrevivente e a partir dessa população sobrevivente você tem o desenvolvimento da população. Só que note a diferença no início da população eu tinha mais genes amarelos e menos verdes só que com o efeito gargalo sobraram mais verdes e menos amarelos. Pode ser que esse efeito aqui o filtro aqui a seleção natural possibilitou que enfim fosse uma característica que o gene amarelo não era tão vantajoso mas o gene verde era um gene resistente ele resistiu aqui população sobrevivente tem mais verdes a partir dessa população vai se formar a população o reestabelecimento dessa população mas o efeito gargalo fez com que fosse modificada a frequência de genes muito bem a genética de populações pessoal ela vai ser o ramo da genética que vai estudar a distribuição de frequência de genes frequência de características de uma população diante dos fatores ambientais diante das variáveis ambientais nos seres humanos o sinal aqui está acabando nos seres humanos as genéticas populações possibilitam o entendimento da dinâmica populacional dos genes e dos genótipos normais e patológicos seu estudo é fundamental pois trata de fatores evolutivos que permitem entender como a carga hereditária deletéria é mantida através de gerações a gente pode compreender por exemplo como é a dinâmica de frequência de um gene que provoca tumores a formação de tumores de um gene que provoca características como nanismo como a síndrome de Down mesmo que a gente viu ainda pouco enfim as características que a gente vai observando nas populações elas são investigadas a partir da análise da frequência desses genes cada gene tem uma frequência distinta muito bem vamos aqui esse assunto é grande população medeliana as populações medelianas são frequentemente alvo de estudos evolutivos para que essas populações tenham equilíbrio devem atender devem atender as seguintes condições essas populações medelianas nada mais são do que populações ideais tá a gente pode colocar uma população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie que no mesmo local mantendo o patrimônio de gênero comum em cima do conceito de populações muitos postulados foram lançados todos partindo de uma população ideal chamada população medeliana ela é formada por um conjunto de organismos da mesma espécie que possam se reproduzir sexuadamente e que habitem limites geográficos definidos possibilitando o intercruzamento ou seja indivíduos que vivem indivíduos da mesma espécie que vivem na mesma região que tem características que não são deletérias que não são genes defeituosos de um modo geral que eles conseguem se reproduzir de forma adequada tem um local estabelecido espaço geográfico estabelecido enfim essas populações elas não devem estar sujeita essa população essas né não devem estar sujeita a fatores evolutivos nem aqueles que alteram as frequências genotípicas aumentando a hormônio e gósa então a ideia é que eles estejam de certa forma com sua variabilidade genética preservada a população deve ser suficientemente grande para permitir que eles possam se reproduzir entre eles de forma tranquila deve existir o mesmo número de indivíduos do sexo masculino e do sexo feminino justamente para a gente não ter problemas em relação à reprodução muito bem muito bem aqui pessoal está falando um pouco sobre o equilíbrio de Herd-Weiberg esse princípio é o seguinte o Weiberg ele era um matemático inglês e ele quis estabelecer qual era a possibilidade a probabilidade de um alelo dominante ou um alelo recessivo ele aparecer com mais frequência então ele estabeleceu aqui o genótipo A A O A A ele tem uma frequência de P ao quadrado esse esse P seria justamente a a a frequência não vai dar para entender assim vamos lá deixa me ver aqui eu não estou falando de P que é a frequência aqui denomina-se P a frequência de gametas portadores do alelo azão e Q a frequência de gametas portadores do alelo azinho tá então o genótipo azão azão o P representa o azão então você vai ter P ao quadrado que vai ser a frequência dele aparecer né na população o azão azinho vai ser dois pequenos ou seja você tem um P e um Q o P frequência de azão e o Q frequência de azinho e Q ao quadrado é porque o azinho ao quadrado né muito bem aqui até explicar embaixo é particularmente nunca vi cair uma questão sobre o equilíbrio de hardware e o em breve questão nenhuma tá muito bem muito bem muito bem vamos aqui ver se a gente consegue fazer questão 4 4 minutos vamos lá se a gente consegue fazer pelo menos essas duas aqui ó tem aqui ó a eugenia e o imigrante no estado novo as autorizações de visita e de permanência de estrangeiros no Brasil sempre estiveram sobre a tutela do ministério de relações exteriores durante o estado novo 41 a 45 a demanda esteve a cargo da pasta da justiça sendo o único momento da história da república em que a atribuição não esteve no âmbito do Itamaraty naquele momento milhares de pessoas fugiram da perseguição nazista na Europa por sua vez o Brasil esperava receber levas imigratórias para ocupar os imensos vazios populacionais do território nacional ou seja o campo o governo brasileiro restringia a entrada de estrangeiros especialmente os judeus japoneses e negros ao mesmo tempo buscava facilitar a vinda de portugueses inclusive dos suecos as leis de imigração no Brasil foram calcadas na teoria eugênica criada no fim do século XIX pelo britânico Francis Galton influenciado pela teoria evolucionista de Charles Darwin no começo do século XX a eugenia tinha status de ciência e foi praticada por Estados Unidos por estados que buscavam aperfeiçoar a raça humana por meio da seleção artificial com a utilização desses conceitos no projeto de purificação nazifascista caiu em desuso Getúlio Vargas e parte das elites brasileiras estavam convencidos de que as composições étnicas não branca de boa parte dos brasileiros explicariam o atraso e as dificuldades do país escreve o historiador Fábio Coifman professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro Coifman 48 analisou 1919 documentos remanescentes do serviço de visto órgão responsável pela análise dos pedidos de renovação de vistos entre 41 e 45 Coifman traz a público a influência da teoria eugênica norte-americana no pensamento do ministro Francisco Campos redator da lei que pretendia selecionar os imigrantes a fim de melhorar a composição étnica do povo brasileiro com base no texto e com auxílio dos professores de história filosofia sociologia e biologia respondo as questões a seguir qual a relação entre o texto e a biodiversidade abordada no start é o seguinte pessoal aqui o conceito de biodiversidade ele vai cair por terra porque aqui a gente não está falando de biodiversidade a gente está falando de indivíduos que são da mesma espécie apesar de serem de etnias diferentes se você se você entra nessa ideia de ah, eu vou trazer os suecos apenas suecos deixar só os suecos entrar para que eles possam servir para melhorar a qualidade dos genes humanos dos brasileiros a qualidade do gene brasileiro do genótico brasileiro e a gente tem seres humanos melhores isso está indo de encontro ao que a gente viu ainda agora em genética de populações porque a gente viu ainda pouco que quanto maior a quantidade de etnias quanto maior quanto maior quanto maior a relação entre os genótipos maior será a variabilidade genética então esse processo de eugenia ele diminui a variabilidade genética ele é um atraso na verdade os indivíduos por exemplo japoneses japoneses chineses coreanos alemães eles têm baixa variabilidade genética porque eles são altamente preocupados com a reprodução entre indivíduos que sejam da mesma nacionalidade o Brasil não o Brasil é um país altamente miscigenado então é um país que se adapta a inúmeras condições de vida inclusive a gente não sabe nem por que como é que vai ser daqui pra frente a questão da covid-19 diante da nossa miscigenação a miscigenação